A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para a SpaceX, AFA ou até mesmo IMIUITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D. Bom dia, meu caro vestibulando. Boa tarde, boa noite, minha cara vestibulando. Vamos aqui a uma aula aberta do Fábrica D, onde você conhecerá o nosso trabalho e, de cara, vai ter um super bizu também para você, com certeza, mandar bem na sua prova. Hoje, vamos falar aqui de uma questão importante para o ITA, que é uma questão que você encontra até mesmo em alguns materiais por aí, mas não vai ver uma explicação como essa de hoje, que é uma questão de polinômios bem cabeluda, que você agora vai acompanhar com a gente, beleza? Antes disso, não esquece de passar no fabricad.online, que é o nosso site, que é a nossa plataforma, onde você vai ter planos voltados para o IMIUITA, o SpaceX, a FF1, a Escola Naval, e também para os vestibulares tradicionais, como o ERG, como o ENEM e o FUVEST, né? Focado em Medicina ou focado nas demais carreiras, beleza? Então não esquece lá, estou te esperando lá para ser nosso aluno e fazer parte da nossa família, tá bom? Então, galera, aqui, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma questão de polinômio, que é uma questão, assim, ela tem um jeito muito cadenciado e maciciado de ser feito, que é um jeito que, de repente, se eu não te aviso aqui, você não conseguiria, na hora, se virar e ter essa ideia. Como são várias questões do IMIUITA, né? Você, às vezes, vê alguém fazendo, precisa ver alguém fazendo para depois ter essa noção. Isso é normal, tá? E aí, inclusive, se você consegue depois repetir o que o cara fez, ou ir naquela linha de raciocínio já está muito bom. Até porque, geralmente, algumas questões discursivas, se você vai até certo ponto, você já é rei em relação a quem pegou, olhou para aqui e não fez exatamente nada. Qual é a ideia aqui? IMI 2007, tá? Encontra o polinômio P de X, tal que Q de X é um polinômio, do sexto grau aqui. Aí vem as informações. Q de X mais 1 é igual a X menos 1 ao cubo, vezes P de X, e Q de X mais 2 é igual a X à quarta, vezes T de X. E ele fala que o polinômio é do sexto grau. Gente, em muitas dessas questões, o cara que não fez uma preparação adequada, ou melhor, não fez uma preparação voltada para esse nicho de I, de I, etc., ele olha para isso daqui, ele acha que ele vai fazer pelo método Q lá, com a matériazinha, com o conteúdozinho, que ele aprendeu no ensino médio. Ou seja, ele vai falar que o polinômio P ele é igual a A, X6, que é sexto grau, mais B, X5, até chegar no termo constante. Meu amigo, não dá. Se você tenta fazer uma questão que nem essa, por isso daqui, aí vou achar os coeficientes A, B, C, D, E, F, não sei o quê, vai dar ruim, tá? Você só teria como fazer isso daqui em casa. Estou lá, relaxandão, tenho todo o tempo do mundo para fazer só aquela questão, e não estou comprometido com fazer isso caber dentro de um tempo de prova. Ok. Agora, na hora H, não. Na hora H, aqui você tem que ser um cara sagaz. Eu diria que existem poucos momentos em que na prova do I e do ITA, você tem que, de fato, usar a derivada para fazer alguma questão. Para a escola naval, para a EFOM, isso é o conteúdo a ser estudado mesmo. Vão ter questões diretamente cobrando isso. Para o I e para o ITA é mais ferramenta, tá? Então, tipo, lá como você tem, por exemplo, um movimento em que a aceleração não é constante, que não é mais um move, né? Que a aceleração é função do tempo também. E outras coisas mais. Você tem que usar a derivada para melhor fazer a questão. Em algumas questões de MHS, eu diria que saber a derivada ajuda. E em polinômios, pessoal, na parte de raízes múltiplas, isso é mega importante, tá? Então, se você nunca viu uma questão que nem essa, preste atenção. Qual é a ideia aqui? Se, por exemplo, eu apago aqui com o meu braço e sim esse 2, eu estou dizendo que o Q de X é X menos 1 ao cubo vezes alguém e é X à quarta vezes alguém. Eu poderia, então, nesse momento falar, pensando na forma faturada do Q de X, caso eu apague isso daqui. Só Q de X igual a isso e Q de X igual a aquilo. Que 1 é raiz do Q de X, né? Se eu botasse 1 aqui dentro, a conta daria 0. Sim, esse 1, esquece que ele existe. Estou fazendo outra questão, digamos assim, para você entender onde eu quero chegar. E se o Q de X for igual a X à quarta vezes o T de X, aí o 0, né? 0 elevado a 4 é 0, vai zerar tudo, também seria a raiz do Q de X. Só que a realidade não é essa. Não é isso que eu tenho. Se a realidade não é essa, o que eu vou fazer, então? Eu tenho que criar outra maneira de fazer a questão ou meio que tentar aproveitar essa ideia que eu te disse agora, mas só que não diretamente. Tenho mais 1 aqui atrapalhando. O que eu vou fazer aqui? Você concorda comigo que se eu derivar os dois lados, a esquerda e a direita, que derivada de constante é 0? E ao derivar uma constante como da 0, que isso aqui vai sumir? Concorda comigo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar a esquerda na primeira equação, e a direita, né? E vou derivar a esquerda e a direita também na segunda equação. Pô, mas Alexandre, mas isso vai te dar informação do Q linha de X. Não vai te dar informação do pronome original. Calma que eu vou chegar lá. Lembre-se que, se eu descobrir quem é a cara, quem é a expressão da derivada do polinômio Q, que para você achar o Q de X, se o Q linha de X estiver prontinho, basta a gente pegar e subir um degrau, que é o quê? Voltar do Q linha para o Q. Lembre-se que, se eu derivo o Q para chegar ao Q linha, basta eu voltar para achar o Q original. Isso é uma integral, não é? Mas não precisa usar esse nome, senão o cara já fica lá enfrenizando a cadeira do outro lado me assistindo. É só fazer uma volta que isso é fácil, tá? Eu vou te explicar como é que funciona isso daqui. Então, primeiro, gente, como é que eu vou fazer aqui? Derivando ambos os lados em ambas as equações, tá? Se você deriva ambos os lados nas duas equações, né? Nas duas igualdades, em ambas as igualdades. Migou, o que vai acontecer, então, ali? Primeiro, vou chamar aqui de número 1, chamar aqui de número 2. Na número 1, fica, então, Q linha de X mais zero, né? E aqui é derivado do produto. Para quem não lembra, a derivada do produto é o primeiro pela derivada do segundo mais o segundo pela derivada do primeiro. Derivar isso daqui é fazer um pteleco onde eu jogo o 3 para frente e o novo expoente que aqui fica vai ser um 2, uma unidade menor, tá? Então, você vai ter 3 vezes X menos 1 ao quadrado vezes P de X. Mas o grande lance que eu quero que você perceba aqui é que ao fazer isso, você vai ter, no caso ali, um X menos 1 ao quadrado que pode entrar em evidência, tá vendo? Então, você pode falar aqui que o Q linha de X ele vai ser X menos 1 ao quadrado vezes X menos 1 vezes P linha de X mais 3 vezes P de X. Pronto. Então, o Q linha de X ele vai ser o quê? Ele vai ser X menos 1 ao quadrado vezes F1 de X. E aí você repara que ao jogar 1 aqui dentro a conta vai dar zero. É um produto que vai zerar isso aqui tudo. E aí o 1 é raiz do Q linha de X. E, na verdade, não é nem raiz normal, raiz dupla. Porque aqui tem elevado ao quadrado. É X menos 1 vezes X menos 1 vezes F1 de X que eu tenho ali. Então, o 1 é raiz dupla do Q linha. Não é do original. É da derivada dele do Q linha de X. Ok? Mas isso vai ajudar a gente de qualquer maneira. Então, anota. O X é raiz dupla, raiz de multiplicidade 2. É tudo a mesma coisa. é raiz porque o Q linha de 1 é zero. Só o fato de ser zero já o caracterizaria como raiz, mas por estar elevado ao quadrado é raiz dupla. E repara, como o original é do sexto grau, ao derivar o guininho do sexto grau, um polinômio do sexto grau, isso vai dar uma expressão do quinto grau. E se é do quinto grau, o grau de um polinômio sempre dá o número de raízes que ele tem. Então, a derivada, como é de grau 5, tem que ter 5 raízes. Duas já estão aqui. As outras três, provavelmente, virão de eu fazer a mesma coisa nessa expressão de baixo número 2 aqui. Tá bom? Vamos fazer? Só printa até onde eu fui aí, que eu vou apagar essa parte, que a gente vai ter o quê? Antes disso, você que ainda não é nosso aluno, além de passar no nosso site, que é www.fabricade.online, sempre acompanha a gente também no nosso Insta, que lá sempre estão aparecendo primeiro, antes das demais mídias, vários cupons de desconto, inclusive, a época em que eu vos falo, estamos aqui em época de Black Friday, deve estar passando aí ao longo da tela o nosso cupom novo para você usar durante todo o mês de novembro aqui de 2020, para você ter 30% de desconto, 30% de desconto em qualquer um dos planos do site FabricaD, que já tem preços acessíveis e tem um conteúdo muito cavalamente forte e robusto. Então, não tem dúvida, você tem um ótimo custo-benefício por um curso que é forte para caramba, tem exercício, tem nivelamento, tem aprofundamento e por aí vai. Então, tem tudo o que você quer, então você pode, na fé, vir fazer parte da nossa família e estudar conosco, tá bom? Vamos continuar aqui, que é o seguinte, vou apagar aqui, tá? Deixar ali os nossos endereços, só anota aí que o P é do sexto grado, acho que isso que você já decorou, e vamos lá, gente, se eu derivar agora ambos os lados nessa, vai seguir um caminho parecido, né? Vai ficar aqui a linha de X, um caminho parecido com a da outra ali, que a linha de X ou 2 derivada de constante é zero, aí fica X4 pela derivada do T, aí depois é a derivada do primeiro pelo segundo, derivada do 4 é 4X3, como é 4X3, boto X³ em evidência, né? Que eu vou ter que X, que a linha é igual a X³, vezes X, T' de X, mais 4T' de X, ok? Então, você vai ter o quê? Fica, então, aqui, um F2, tá? E aí, você vai ter que o Q' de X, ele vai ser X³ vezes F2X, como eu disse, essa expressão aqui é só para dar uma resumida, para você não ficar nem com foco nela, porque o que importa é isso, eu tenho um produto em que o X³ faz parte dele na fatoriação do Q' de X, o que mostra que o zero é a raiz, se eu botar zero aqui dentro, a conta dá zero, e, inclusive, a raiz tripla, é X vezes X, vezes X, vezes F2X, né? XXX. Ai, para o seu Fortão, é a versão pornográfica do Fortão, então, aqui, você vai ter aqui, não tem que ver, mas entenderão. X igual a zero é a raiz tripla, e aí, foi como eu falei, né? Se o original é de sexto grau, tem seis raízes, a derivada tem que ser do quinto grau, tendo cinco raízes, duas dali, três daqui, pronto, tá? Então, com isso, eu posso fazer o seguinte, ó, vamos raciocinar agora aqui, que existe uma forma fatorada do Q' de X, representando justamente isso, o fato de que ele tem ali um total de cinco raízes, três zeros, e dois número um. Então, tá aqui, né? A forma fatorada é sempre isso, X menos a raiz elevado à multiplicidade aqui dela. E o que é alfa aqui na frente? Esse alfa, gente, isso aqui é o coeficiente dominante. O maior erro das pessoas quando vão montar qualquer questão fácil ou difícil envolvendo forma fatorada de polinômio é o fato deles pegarem e ficarem ali esquecendo que tem que ter um número aqui na frente. Esse número pode ser igual a um, o que muitas vezes, por sorte, dá um mesmo e o cara que esqueceu, né? Acaba nem percebendo que ele existe, mas em outros casos, não. Então, às vezes, o cara fica lá achando que acertou ou está achando algo que não está batendo direito com os dados do problema e é porque faltou isso daqui, tá? Qual é a ideia agora? Vamos fazer o seguinte, ó, pega isso aqui, desenvolve, fica alfa vezes x2 menos 2x mais 1, né? Produto notável. Distributivo agora, galera, x3 com x2, então fica x à quinta menos 2x à quarta mais x3, tá? Ou melhor, alfa x à quinta menos 2 alfa x à quarta mais alfa x3. Como que eu faço agora para dar a derivada voltar ao original? Eu não tenho aqui pudor em fazer isso com você, que eu sei até mesmo que os professores de física do nosso site explicam para você e é normalmente explicado em uma imita, de qualquer maneira, por qualquer um, que quando você tem um movimento que não é mais uniformemente variado, qualquer coisa acima disso, em que a aceleração não é constante, você tem que fazer uma luz de derivada e saber ficar indo e voltando, pelo menos para a derivada de polinômio. Derivada de log, aí é outra coisa. Aí isso não cai no escopo do imi, não. Mas para um polinomiozinho, vagabundinho, você tem que saber. Se você faz um peteleco, na hora de derivar, jogar o 4 para frente, ficar 4x3, na hora de voltar, qual é o macete para você não se atrapalhar? Você vai somar um ao expoente que eu tenho e vai dar um número. 5 mais 1 é 6, não é? E esse 6 também você vai anotar aqui embaixo como denominador. Eu somo um ao expoente, isso dá um resultado e além do expoente ficar um outro, aquele expoente antigo mais 1, o novo denominador é esse resultado obtido. então, se aqui eu somo 4 com 1 dá 5. Esse 5 vira o denominador desse termo quando eu vou escrever agora o polinômio Q de X original. Então, você vai ter aqui que esse Q de X ele vai ser alfa x6 sobre 6 menos 2 alfa x5 sobre 5 mais alfa x4 sobre 4 mais beta. Que beta é esse? Poderia ser cada constante, mas na verdade é o seguinte, quando você deriva alguém, algum número constante, aquilo dá zero. Se já era zero, derivada de zero que é constante também dá zero. Então, o número que está aqui no final eu não tenho como saber qual é. Pode ser 10, pode ser 1.000, pode ser pi, pode ser 1 terço, pode ser 1 quinto, pode ser zero, que de qualquer maneira ou não a derivada dele dali é zero. Eu não estaria enxergando nenhum rastro de existência dele na derivada. Então, a gente bota isso por segurança e são as contas que vão agora me dizer se ele está ali ou não, se é zero ou qualquer outro número. Tá? Como que eu faço isso? Se eu achar o alfa e beta agora aqui, acabou a questão. Mas como que eu faço isso? Olha só. Aqui na original era o quê? Porque eu estou com a folha aqui. Era q de x mais 1 igual a x menos 1 ao cubo vezes p de x. Galera, o que vai acontecer aqui? É isso? É. Valeu, produção. Cara, se você colocar 1 aqui dentro, a conta não dá zero. Porém, se eu colocar 1 aqui dentro, fica q de 1 mais 1 igual a zero vezes p de x que é zero. Então, o que eu quero que você perceba é que o q de 1 mais 1 é zero, passa 1 para o outro lado e que aí o q de 1 vai ser igual a menos 1. Eu não tenho duas letras para achar. Então, você concorda que eu preciso de duas informações para isso recair no sistema? Então, a primeira está aqui. Tá legal? Agora, preciso de uma segunda. Vou apagar aqui, tá, gente? Printa isso aí da frente. Printou. Vamos lá. A outra informação sai da outra equação que a gente tem. Então, o que acontece? Pega aqui. Que aí fica q de x mais 2 igual a x4 vezes t de x, né? É isso que originalmente a gente tinha. Se a gente colocar, no caso, um zero ali dentro, calcular o que é de zero, por que eu quero botar justamente zero? Porque mesmo não sendo raízes, eles vão levar embora esse p, aquele t que eu não tenho e eu vou criar alguma informação útil para substituir aqui e formar um sistema. Se fosse qualquer outro valor, sei lá, q de 4, 4 elevado a 4 ia estar aqui, não ia zerar, ia ficar dependendo de saber o que era t de 4 e ia ficar com cara de mula olhando para cada questão. Então, você tem que ser esperto para poder escolher um valor como esse. Ó, botar o q de zero mais 2 vai dar zero elevado a 4 vezes t que é zero. Então, se eu jogar o 2 para o outro lado, você vai ter que o q de zero ele é igual a menos 2, tá? Se o q de zero é igual a menos 2 e o q de 1 é igual a menos 1, pronto. Já temos tudo aqui o que eu precisava para avançar. Inclusive, eu já vejo por aqui que o beta é menos 2, né? Que se eu falo o q de zero, vai zerar tudo aqui e vai dar o beta, que é o menos 2. Vou até pegar e aproveitar algo isso daqui, ó. O que vai acontecer? O q de zero, queridão? Deixa eu ver aqui comigo, hein? Fica zero, 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 mais beta. E vai dar menos 2. Achei beta. E depois aqui, ó, o q de 1, que tem que ser igual a menos 1, né? Como o q de 1 é igual a menos 1, galera? Lembrando que eu já tenho beta, vai ficar ali alfa sobre 6, vou botar aqui, dá, vou botar aqui. Vai ficar alfa sobre 6, imagina a dificuldade que você tem naquele espaçozinho, mínimo de responder a questão na prova também, né? É alfa sobre 6, menos 2 alfa sobre 5, mais alfa sobre 4, menos 2, tudo isso igual a menos 1. Jogo 2 para lá, 2 menos 1 dá 1, e aí fica alfa sobre 6, menos 2 alfa sobre 5, mais alfa sobre 4, igual a 1. Tira aqui o denominador comum entre eles, ó, que vai ser, no caso, lá, 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 vai ser 60, né? Falta 10 aqui, falta 12 aqui, falta 15 aqui, tá? Fica 10A, menos 24A, mais 15 alfa, sobre 60, tudo isso igual a 1. Então, pronto, vai ficar, ó, 25 menos 24 dá 1, né? Vai ficar alfa sobre 60, igual a 1, e aí você vai ter que o alfa é igual a 60. Tem o alfa, tem o B, até acabou, né? Substituir aqui de volta, o que vai ser o Q de X, então? 60 sobre 6, 10X à sexta. Substituir comigo rápido, hein? 60 por 6, 10X à sexta. 60 por 5, 12, vezes 2, menos 24. X à quinta. 60 por 4, 15. X à quarta. Não se esqueçam do beta, que dá menos 2. Ele queria também o P de X, então, olha só. Fazer barba, cabelo e bigode, vamos somar 1 a ele, vira 10X6, menos 24X à quinta, mais 15X4, menos 2. É que não me interessa, essa questão já caiu várias vezes, que a primeira vez que eu a vi cair foi quando eu estava estudando como aluno, numa questão do INN anos 80, que até nos anos 80 eram duas provas discursivas, era uma frente que era analítica, função e não sei o quê, eu tenho que ir à geometria pano, complexo e parada. São 20 questões discursivas, 10 de cada um dos dois grupos diferentes. Essa questão já vem caindo faz um tempo, não caía há muito tempo até esse ano de 2007, e depois, hoje em dia, como o nível da prova do IME vem subindo, e o IME se popularizou dos anos 2000 para cá, antigamente, ninguém nem sabia o que era IME. Tudo bem que hoje não é a coisa mais popular do mundo, mas antigamente, ninguém sabia mesmo. Então, não existia curso, não existia livro, literatura para isso, até porque ninguém queria investir numa parada que era meio que, sabe, meio que obscura, né, num mapa comercial da educação. Hoje em dia, não, né, sabe, né, hoje em dia isso é bem badalado. Então, olha só, aqui, já somei 1Q de X, virou essa expressão, e achar P é lembrar que quando passar o X menos 1³ para o outro lado, ele vai estar dividindo isso daqui. Então, o P é o resultado da divisão de Q de X mais 1 por X menos 1³. E a melhor maneira de fazer essa divisão não é na mão, na mancebo, é você usar o algoritmo de Briot. está com dificuldade, usa o Briot, que aí você vai ter o quê? Pega aqui, ó, 10, menos 24, 15, lembrando que os termos faltantes, X3, X2 e X1, eu completo com 0, 0, 0, 0 e menos 1, tá? Se você não fizer isso, com certeza vai dar merda. E aí, como são três divisões sucessivas por X menos 1, lembra? Você põe aqui à esquerda a raiz do divisor, que no caso é o 1, e vai fazer aquela sequência, o nome é até o algoritmo, pessoal que depois passa para a engenharia de computação, sabe como isso funciona, né? Que você vai ter aqui divisões sucessivas por X menos 1. Então, ó, abaixa aqui o 10, e você vai ter o quê? 1 vezes 10 dá 10, com menos 24, menos 14. Depois, 1 vezes menos 14, menos 14, com 15, dá 1. Esse vezes esse, mais o de cima, é sempre isso. Isso vezes isso, mais o de cima, vai dar 1 de novo. Isso vezes isso, mais o de cima, vai dar 1 de novo. E se tudo estiver correto, no caso em que aquele número presente ali à esquerda for raiz, a conta final dá zero. Isso aqui, originalmente, é usado apenas como método de divisão de polinômios, mas acaba que tem essa subutilização, subidão, que é muito mais usado para isso do que para a função original, de você abaixar o grau do polinômio, e, de repente, resolver o polinômio, resultado desse abaixamento de grau lá embaixo. E são 3 vezes que eu vou fazer, porque tem mais outras duas raízes iguais a 1. Agora eu vou olhar para essa linha, e fazer com essa linha tudo o que eu fiz lá em cima. Então, repito esse 10, aí fica 1 vezes 10, 10, com menos 14, menos 4. 1 vezes menos 4, com menos 1, menos 3. Depois, menos 3 com 1, menos 2. Depois, menos 2 com 1, menos 1, até que, bingo, dá zero. Último aqui, abaixo 10, agora eu vou me basear nessa linha. Então, 10 com menos 4, 6. 6 com menos 3, dá 3. 1 vezes 3 com menos 2, dá 1. E 1 vezes 1 com menos 1, dá zero. Pronto. Então, aquele é do sexto grau, quinto grau, quarto grau, terceiro grau. Então, P de x é uma expressão terceiro grau. E a sua forma será 10x³, mais 6x², mais 3x mais 1. Para quem não lembra, eu estou justamente copiando esses coeficientes, que aqui estão, para ser, no caso, os coeficientes do P de x. É sempre assim, né? Obtido lá embaixo, último resultado, esses caras aqui vão ser os coeficientes da resposta pedida. Agora sim, achei o Q e de gaiato também achei o P, que era a pergunta original dessa questão daqui, tá? Geralmente se concentra nesse, mas também, gente, a dificuldade da questão é isso aqui, né? Passou dessa parte, amigo, acabou a questão. Ele pode pedir qualquer coisa, que aí já entra dentro do panteão normal de perguntas a serem feitas, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, se você não gostou, indica para os seus inimigos, se você gostou, indica para os seus amigos ou para si mesmo, usa o cupom que andou passando aqui, que você vai ter 30% de desconto nesse período de Black November, Black November, tá? E Black Friday aqui, que vai durar todo o mês de novembro. E você pode aplicar esse cômodo de desconto não apenas no Plane Milita, você pode usar nos planos dos P7s, nos planos voltados a Enem, voltados a Medicina, voltados a UERJ, ok? Então vai lá em fabricad.online, não esquece sempre também de acompanhar o Instagram e o nosso YouTube, onde você pode ver várias aulas abertas. E se você ainda não conhece a gente, como assim, tá? Você pode ir lá no YouTube, ver as nossas aulas e tirar suas próprias conclusões. Você vai adorar, tá? Beleza? Tenha uma ótima semana, tenha uma ótima noite, manhã, tarde de estudos, e eu tô contigo. Forte beijo, gente. Valeu! O Fábrica D tem os cursos mais completos no mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez Medicina, mas estava cansado daquela mesma existência. Mas todos podem contar com o Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem por Fábrica D!